Neste vídeo, nós queremos ver exemplos de encontrar o máximo divisor comum entre 3 números. Então, vamos começar com o primeiro exemplo. Queremos encontrar o máximo divisor comum entre 8, 18 e 26. Muito bem. Normalmente, isto se faz por etapas. Numa primeira fase, nós vamos decompor cada um destes números em fatores primos. Vou escrever aqui. De compor em fatores primos. Então, vamos começar aqui com 8. 8, quando nós decompomos em fatores primos, bem, 8 é divisível por 2. Fica aqui um 4, que volta a ser divisível por 2. Aparece ali um 2 e cá está. A decomposição de 8 em fatores primos é 2 vezes 2 vezes 2. Vamos agora fazer o mesmo com o 18. 18, de compor em fatores primos, dividimos por 2, fica aqui 9. Bem, agora 9 já não é par, mas é divisível por 3. Portanto, dividimos por 3. Aparece aqui um 3. De novo, colocamos aqui um 3. Quero dizer que 18 vai ser 2 vezes 3 vezes 3. Vamos agora fazer o mesmo com 26. 26, eu dividi por 2, bem, vai dar 13. Ah, e 13, ele próprio é o número primo. Portanto, vamos dividir por 13 e obtemos aqui 1. Quero dizer que 26 vai ser 2 vezes 13. Então, vou escrever aqui. 8 vai ser 2 ao cubo. O 18 vai ser 2 vezes 3 ao quadrado. E, finalmente, o 26 vai ser 2 vezes 13. Então, a primeira fase já está. Já decompusemos cada um destes números em fatores primos. Numa segunda fase, nós vamos ver quais é que são os blocos fundamentais, quais é que são os primos que aparecem em todas estas decomposições. Vou escrever aqui. Portanto, numa segunda fase, nós vamos encontrar os fatores comuns. Vamos encontrar fatores comuns. Isto é o quê? É ver quais é que são os números primos que aparecem aqui, aparecem aqui e também aparecem aqui. Bem, neste caso, só o 2. O 2 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. O 3 só aparece nesta decomposição e o 13 só aparece nesta. Então, quais é que são os fatores comuns? Neste caso, é só 1. É só o 2. Muito bem. Agora, numa terceira fase, nós vamos ver quais é que são as potências com que o 2 aparecem em cada uma destas decomposições. E vamos escolher a menor potência possível. Então, vamos escolher... Vamos escolher as menores potências. Neste caso, só há 1. Eu digo as menores porque poderia haver outros números primos que apareciam nas três decomposições ao mesmo tempo. Portanto, neste caso, escolhendo as menores potências, vamos encontrar aqui o máximo divisor comum. Portanto, o máximo divisor comum entre 8, 18 e 26 vai ser o quê? Vai ser este único número primo, que aqui aparece, o 2, elevado a quantos? Bem, se ele aqui aparece elevado a 13, aqui aparece elevado a 1 e aqui aparece elevado a 1, nós vamos escolher 2, elevado a 1. E cá está. O máximo divisor comum entre 8, 18 e 26 é simplesmente este 2. Muito bem. Vamos então ver outro exemplo. Vamos encontrar o máximo divisor comum de 12, 36 e 168. Muito bem. Este exemplo é talvez um pouco mais complicado, mas talvez mais interessante. Então, a primeira fase. A primeira fase é de compor cada um destes em números primos. Ou seja, 12 é divisível por 2. Quando dividimos por 2, dá 6. Dividimos de novo por 2, dá 3, 3, 1. Cá está. 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Agora, 36. 36, quando dividimos por 2, vai dar 18. Dividimos de novo por 2, vai dar 9. E agora dividimos por 3, porque 9 já não é par. Então, dividimos por 3. 9 a dividir por 3, vai dar 3. Dividimos de novo por 3 e dá 1. 36 é 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado. E agora, 168. 168, quando nós dividimos por 2, vai dar 84. Dividimos de novo por 2, vai dar 42. Dividimos de novo por 2, vai dar 21. Agora, 21 já não é divisível por 2, mas é divisível por 3. Dividimos por 3 e vai dar 7. 7 é o número primo, portanto, dividimos por 7. E cá está. 168 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 7. Vou escrever aqui. 12 é 2 ao quadrado, vezes 3. Depois, 36, vai ser 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. E depois, 168. 168 vai ser 2 ao cubo, vezes 3, vezes 7. Já está. Decompusemos cada um destes números em fatos primos. Então, quer dizer que o máximo divisor comum entre 12, 36 e 168 vai ser o quê? Bem, numa primeira fase, nós vamos ver quais é que são os primos que aparecem em todas estas decomposições. Reparem, por exemplo, o 2 está aqui, está aqui, está aqui. Então, colocamos aqui um 2. Depois, o 3 está aqui, está aqui, está aqui. Aparece também nas 3. Colocamos um 3. Bem, o 7 só está nesta decomposição. Então, não colocamos um 7. Numa segunda fase, vamos ver com que potências é que cada um destes blocos, cada um destes números primos, aparece nesta decomposição. Por exemplo, o 2. Aqui aparece com potência 2. Aqui aparece com potência 2. E aqui aparece com potência 3. Portanto, nós vamos colocar a menor potência com que ele aparece em cada uma destas decomposições. Colocamos potência 2. Depois, o 3. Aqui aparece com potência 1. Aqui com potência 2. Aqui com potência 1. Portanto, nós vamos colocar potência 1. E cá está. Este aqui vai ser o máximo divisor comum entre estes 3 números. Quanto é que isto dá? Bem, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 é o máximo divisor comum que nós procurávamos.